E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Augusto Roque e nós vamos para mais um vídeo de unboxing hoje deste teclado RGB Gamer Aurora TG2 da marca Tech Drive. Se você quer um teclado de membrana, custo-benefício, baratíssimo, fica ligadinho nesse vídeo. Loja Look Shop, ela que é situada em Pagicuaraçu há 10 anos com a sua loja matriz e também em Eldorado e agora com novidade em lançamento em Cachati. A loja Look Shop, ela fornece diversos acessórios para celular, diversos produtos eletrônicos como carregador, headset, mouse, teclado, powerbank, caixas de som da JBL em diversos modelos e também os lançamentos de iPhone e produtos da Apple. A loja Look Shop fornece também assistência técnica especializada para iPhones. Então se você precisar de algum desses serviços para o seu iPhone, segue aqui o contato da Look Shop. Entre agora em contato e tenha garantia de um serviço especializado cuidando do seu aparelho. Então pessoal, hoje nós vamos aqui mostrar para vocês mais um teclado da loja Look Shop, que a loja Look Shop trouxe para nós aí, colocando para vocês. E tem botões aqui em cima aqui de função, tá? Bem bonito, aparenta ser. E eu vou trazer agora para vocês mais este unboxing e review, tá? Vamos tirar aqui o lacre. Pronto. Este unboxing vai ser bem simples, pessoal, bem rápido. Como é um teclado de membrana, então a gente não pode tratar ele esperando que ele seja como um teclado mecânico, tá, pessoal? Você quer mais para você que está iniciando aí o seu PC, está montando aí o seu setup. E você quer um produto que vai te trazer uma estética, né? Uma qualidade, sim, mas mais voltado para a estética. Porque ele não difere muito de qualquer outro teclado membrana. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Já abri aqui. Deixa eu virar aqui para vocês, para vocês verem o conteúdo da embalagem. Ó, abrindo. Daqui ele. Ele é razoavelmente grande, não é tão largo, mas ele é, vamos dizer assim, nisso ele é largo. Agora de largura aqui, ele não é tanto. Vamos tirar ele aqui. Para vocês acompanharem, na caixa não vem mais nada. Tirando aqui a embalagem. Tá aí, pessoal. Primeira parte. Aqui atrás, a gente tem as travinhas. Elevação bem simples, né? Comum. O cabo dele, pessoal. É um cabo simples também, nada demais. USB, tá? Vamos introduzir aqui no PC e já vamos ver os efeitos aqui dele. Beleza, pessoal? Como vocês podem estar observando, ele é bem clarinho. Ó, ele é um pouquinho baixo as teclas. O que, isso para muitos, é muito bom. O meu teclado de trabalho, ele é assim, ele é bem próximo as teclas e bem clarinha. Ó, vou mostrar para vocês, ó. E a claridade dele é legal, cara. Ele não ilumina as letras, mas ilumina todo ao redor. Então, aqui de noite, ó, no escuro, fica bem bacana. É uma cor bem interessante. É um RGB bem legal. E para você ligar e desligar, ele é aqui, ó, no scroll. Ó, então, ligou e desligou. As funções dele aqui são bem rápidas. Ao pressionar aqui você já, o computador já responde. É bem positivo isso. Segue um takezinho para vocês aí, para vocês observarem de perto este teclado. E agora eu vou mostrar para vocês o som aqui. Ele não incomoda. Um espaço que geralmente tem um barulho muito grande aí. Ele responde bem. E é o básico, né, galera? Você que está aí iniciando, quer pegar o seu primeiro teclado, né? Não quer investir tanto. Cara, sem erro, você vai poder investir aí com desconto, pessoal. Chega no Neto ali na Look Shop. Eu tenho certeza, cara, que você vai conseguir aí um preço com dois dígitos. Ou seja, chega junto nele lá e adquire uma promoção muito boa com esse teclado. Com os nossos 10% de desconto no pagamento à vista ou no cartão de crédito em uma vez. É isso, pessoal. Está aqui mais um review, mais um unboxing de um teclado da marca Tech Drive. Ele USB, membrana e tem o nosso RGB aí para deixar, né, o nosso setup com uma aparência muito melhor. É isso aí, pessoal. Me siga nas redes sociais, deixa seu like, se inscreva aí no canal e tamo junto, beleza? É nóis, um abraço e fui!